Vamos lá? Salvador é Bahia e Brasil no seu começo Sua praia, seu jardim, com seu povo sempre afim De viver, de amar, de curtir Tá no som do berimbau, ioiô Há tabaques no quintal, iaiá As ladeiras do pelo, sua comida, seu sabor e seus cantos A igreja do bom fim, iaiá O farol de Itabuã, ioiô Sua mistura de cor, faz da nossa salvador um encanto Tem capoeira pra jogar, samba de roda pra sambar No Rio Vermelho, a Maralina e na Ribeira Tem a cultura popular, do engraxate ao doutor Muito prazer, meu nome é Salvador Tem capoeira pra jogar, samba de roda pra sambar No Rio Vermelho, a Maralina e na Ribeira Tem a cultura popular, do engraxate ao doutor Muito prazer, meu nome é Salvador O Rio Vermelho, a Maralina e na Ribeira O Rio Vermelho, a Maralina e na Ribeira